Nothing more for you O Natal é alegria, é luz E trazemos novamente a história dos presépios Que ficou parado durante a pandemia Ninguém se fazia nada, agora nós estamos fazendo Fazendo esses presépios, trazendo a população Trazendo as crianças para ver a história do Natal Para ver os doentes, para ver o Papai Noel Para tirar foto com o doente, com o Papai Noel Com essas historinhas e tudo Então isso é muito bacana E também para fazer um momento de doação Um momento de chamando as pessoas para doar Para fazer doar um brinquedo Para que nós possamos depois levar isso Para fazer a alegria de uma criança no bairro Para fazer uma criança sorrir Não tem nada melhor do que você fazer uma criança sorrir Então nós vamos fazer isso E esperamos que as pessoas venham e doem cada um Um presentinho, um brinquedinho Para que nós possamos levar para a criança A ideia é essa Fazer um Natal de amor Um Natal de solidariedade Um Natal de doação É isso que nós vamos fazer Nós vamos fazer Preparar umas mini-sextas Para poder doar para as pessoas Porque eles precisam Nós trabalhamos pessoas carentes Para o seu estado de vulnerabilidade social São pessoas realmente que precisam Fazemos um trabalho filantrópico Com crianças que vêm de todos os municípios do estado E hoje é uma honra estar aqui recebendo Essas doações do deputado Botelho e Wilson Santos O Peladão, como vocês estão vendo Não tem só a finalidade do esporte, do entretenimento Ele tem também um fundo social E toda essa alimentação vai ser entregue Começa agora a primeira etapa A entidades, associações filantrópicas, beneficentes E o Peladão está fazendo também Além do papel de unir as pessoas Através da alegria do futebol Também está levando essa mão amiga para essas pessoas Toda doação é sempre muito bem-vinda Porque nós oferecemos diariamente refeição Para os pacientes que estão em tratamento de câncer E seus acompanhantes Então essa alimentação vai nos ajudar muito no dia a dia Peladão, que é esse evento que a gente sabe que dá certo Porque ele une esporte, ele une entretenimento de qualidade E ele une solidariedade A primeira edição do futebol amador feminino Copa Venina Botelho Foi encerrada com sucesso nesta terça-feira, dia 5 Soberanas levou o troféu de campeã e mais 10 mil reais Feras ficou com o segundo lugar e levou para casa o prêmio de 5 mil reais O Botelho deu esse pingo de esperança para o futebol feminino Igualando o amador feminino com o masculino A autora do gol da vitória do time soberana, Ana Elívia Conta a emoção de ajudar a garantir o título vitorioso Estou muito feliz por ter feito o gol da final O gol da vitória, que garantiu a vitória O time das feras é um time muito difícil A gente encontrou algumas dificuldades Mas a gente trabalhou com a cabeça no lugar Maria do Rosário da Cruz, amante do futebol amador Fez questão de prestigiar a grande final Está ótimo! Está ótimo! O campeonato, idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa Deputado Eduardo Botelho, homenageou a matriarca da família A professora Venina Botelho Emocionado, ele fala da mãe como símbolo de inspiração para outras mulheres Esse aqui é um exemplo, uma alegria, principalmente para nós Que está homenageando nossa mãe aqui da família Botelho Que estamos aqui Minha mãe foi uma guerreira, foi uma batalhadora Um exemplo de mulher, um exemplo de sucesso de mulher Então, ela serve como inspiração para todas as mulheres A entrega da premiação contou com a presença dos irmãos Mônica Botelho e Luiz Marinho Parentes e amigos da família ficaram atentos a cada etapa da partida Realizada no campo do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso Sinti Contas Botelho teve uma iniciativa muito boa de estimular as mulheres a vir para o campo Sair de suas casas, principalmente as mulheres, até as casadas A gente viu um monte de mulheres aqui que são casadas Deixam um pouco o celular, os afazeres da casa e vêm praticar o esporte Então, assim, é realmente uma honra muito grande para todos nós É muito emocionante termos esse momento de lembrança a ela E que ela receba isso onde ela estiver com muito carinho O chefe de gabinete do deputado Dr. João, Guilherme de Oliveira, também prestigiou o evento As irmãs gêmeas Ivanete e Ivani acreditaram na vitória das soberanas desde o início do jogo Faltava muito isso, faltava um campeonato assim para fechar o ano e fechou, chave de ouro Botelho falou da importância em continuar incentivando o futebol amador feminino em Cuiabá e em todo o estado Já fizemos vários campeonatos para os masculinos de todos os bairros Fizemos, incentivamos todos os campeonatos que teve, que procuraram Mas feminino só foi esse Nós queremos incentivar as mulheres a vir participar de tudo Da política, das decisões E por que não do futebol? Por que não as mulheres aqui jogando, participando? Então esse é um começo de muitos Tenho certeza que ano que vem mais mulheres vão participar Nada mais para você Nada mais para você